É indispensável para a maioria das construções que povoam a sociedade moderna. Já alcançou mesmo o lugar de material mais consumido pelo homem, logo depois da água falamos do botão, o ingrediente fundamental na construção civil. O botão é dos materiais mais consumidos no mundo. Em geral é feita uma mistura de pedra triturada, chamada brita, com areia, água e cimento. Estes materiais são bem misturados numa botoneira e depois são colocados num molde que se chama cofragem. Já dentro da cofragem, o cimento combina-se lentamente com a água, funcionando como uma espécie de cola e toda a mistura deixa de ser mole como uma pasta e vai endurecendo até ficar tão rígida e resistente como, por exemplo, a pedra natural. Desde que se inventou o cimento, no século XIX, o uso do botão não parou de crescer. Os ingredientes são baratos, relativamente fáceis de obter e pode-se moldar botão fresco ou forma que se quiser. Por exemplo, um pilar ou uma viga são feitos de botão que envolve varões de aço, o chamado botão armado e usado na maioria das construções. Produz cerca de 1 metro cúbico de botão por pessoa em cada ano e é, na realidade, o material mais consumido pelo homem logo a seguir à água. Legenda Adriana Zanotto